O que é o Senhor? Ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus Ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passar as horas Você ora, você diz, meu Deus, não tá demora Meu irmão, é nessa angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram a sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre que a vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua ouvida e a história mudou Chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou e chegou Chegou a propriedade e o certo acabou Chegou, chegou Não aceite sua derrota, não se desespere Espere no Senhor, não larga a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passar as horas Você ora, você diz, meu Deus, não tá demora Meu irmão, é nessa angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram a sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus não promete que ele é fiel Tome posse do milagre que a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua ouvida e a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a pauteridade e o de certo acabou Chegou, chegou Deus entrou na sua ouvida e a vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua ouvida e a história mudou Chegou